E se eu falar pra vocês que o Campeonato Brasileiro 2024 chegou no IFC 24? Pois é, não de forma oficial, mas se liga o que a gente tem aqui. Temos um mod do FIFA Mania News que você pode instalar caso você tenha o IFC no PC. E, manos, confesso que eu dei uma jogada aqui, achei bem legal e tive vontade de mostrar pra vocês que tem muita gente que quer jogar o Campeonato Brasileiro no IFC ou até no FIFA também, mas não tem de forma oficial, a gente não tem nossa liga brasileira oficial, né? Que é licenciada no jogo da EA. Mas, graças ao mod, nós conseguimos jogar o Brasileirão. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui os times que temos, como que tá e tudo mais. Então já deixa o likezinho e sim, o nosso modo carreira no Brasil volta em breve. Então fica ligado, fica ligado. Então olha só, mano, Vasco aqui. Claro que, talvez, quando você esteja assistindo esse vídeo, já tenha acontecido algumas contratações ou alguns jogadores saíram dos times, porque eu estou gravando aí alguns dias antes, tá? Aí se liga, as fotinhos dos jogadores, tá? Vários deles têm a face escaneada, eles tiveram esse cuidado na hora do jogo também. Só pra vocês darem uma olhadinha no elenco, como tá aí. Aqui é o Vasco e ali você consegue ver, ó. Vitória já na Série A, Atlético Paranaense, tá com o Pablo, Vitor Bueno, Canóbio. Temos o Atlético Mineiro com a dupla de ataque fatal, né? Paulinho e Hulk. Temos aqui o Atlético Goianiense, que subiu também. O Bahia. Temos o Botafogo do Tiquinho. Suárez. Tive que fazer isso. Corinthians. Tem ali o Yuri Alberto, o Rojas. Pelo menos o dia que eu tô gravando esse vídeo, tá meio que conturbado a situação dele com o Corinthians. Criciúma, né, mano? Muito da hora ver o Criciúma de novo na Série A. Pra quem não sabe, eu sou o natural de Tubarão, Santa Catarina, que é uma cidade vizinha de Criciúma. Eles são rivais, assim, no futebol, né? Tubarão, assim, não tem um time tão bom. Já teve tempo de ter time melhor, mas eles são rivais, assim, Tubarão e Criciúma no quesito futebol. E aí, legal ver o Criciúma de novo na Série A. Cruzeiro. Temos aqui também o time do Cruzeiro, Cuiabá, o Flamengo, né? Inclusive, eu dei uma olhadinha aqui, ó. O De La Cruz já está no elenco do Flamengo, tá? Então, o De La Cruz já tá aqui, velho, ó. De La Cruz e o Léo Ortiz. Até o dia que eu estou gravando esse vídeo, não tem nenhum acerto oficial, mas os caras já estão confiando que o Léo Ortiz vai fechar com o Flamengo. Eu também acredito que ele vai. O Flamengo super forte aí para a temporada de 2024. Fluminense, que foi para o Mundial de Clubes, com o Keno, Kano, Arias e outros jogadores. O Fortaleza, do Vovôjda. O Grêmio, o Internacional, Juventude. O Palmeiras, né? O campeão Palmeiras, o Hendrik, que está ali ainda com 75. É de Bragantino, São Paulo. Mano, dá para você ficar olhando aqui muito tempo. E aí tem a Série B, tá? E a grande surpresa da Série B é o Amazonas, né? E, cara, é um time pequeno, um time novo, que já está na Série B e está tendo um investimento bem legal lá. Os caras estão cuidando direitinho. E vai ser muito da hora ver a Série B desse ano, exatamente por conta do Amazonas, né? E, claro, temos o estreante, que é o Santos. Além do Amazonas, o Santos também é estreante, caiu. E o Santos tem aí feito algumas contratações, até que boas para a Série B. Eu acho que o time vai... Mano, pelo que eu estou vendo, as notícias e tudo mais, acredito que o Santos não vai ter tanta dificuldade assim na Série B, né? Tudo bem que quando começar a bola rolar é outra parada. Mas pelos nomes que eles estão contratando, eu acho que o time aí vai se dar bem na Série B. Enfim, também a Série B direitinha. Não tem a Série C? Tem a Série C também! Fala dela! Então, cara, dá para jogar legal aqui, tá? Claro que isso também dá para fazer dentro do modo carreira. Você jogar o Campeonato Brasileiro Série A, Série B, Série C. Figueirense, né, cara? Quanto tempo na Série A agora está na Série C. Londrina caiu. Náutico, Remo, Sampaio Corrêa caiu também, né? Enfim, cara, é o Campeonato Brasileiro aqui bem direitinho, bem atualizado e bem da hora para você jogar. Poderia estar passando também aqui para ver os jogadores, o rosto dos jogadores, né? Por exemplo, aqui o PEC está com o rosto escaneado, tá vendo? Marlon Gomes também. Deixa eu ver outro aqui que deve estar, mano. O Léo, ó, o Léo Pelé. Paulo Henrique, lateral direito que o Vasco contratou. O Paier, né? O Paier, camisa 10 do Vasco. O Medel não está com o rosto, mas o Rossi está. O Verrete também. Então, alguns jogadores estão, como o Léo Jardim também. Cara, se eu ficar passando aqui de time em time, vai ficar aqui um vídeo de, tipo assim, 4 horas, né? Mas só para vocês terem uma ideia mesmo, né? Eu vou no Flamengo porque eu sei que tem bastante torcedor do Flamengo aqui no canal e eles sempre pedem. Então aqui, mano, ó, o Rossi com o rosto escaneado, o Wesley não está, o Léo Pereira está, o Fabrício Bruno também está, o Ayrton também. Então, o Flamengo tem vários jogadores aí com... Ó, o Arrasca, que da hora que está, mano. 81 de classificação geral, Gerson, Pedro. Cara, o Flamengo está bem direitinho, hein? Vamos lá ver o De La Cruz, como é que ele está, mano. O De La Cruz também está com o rosto escaneado, acredito eu. Matheus Gonçalves, o Léo Ortiz não, né? E bom, agora vamos aqui começar o modo carreira brasileirão só para vocês terem uma ideia, tá? Ah, meu jogo está em inglês porque, mano, meu jogo já estava em inglês, eu instalei o patch aqui, ficou tudo em inglês mesmo. Mas você pode instalar em português e usar em português, não tem problema nenhum, tá? Tem até um treinadorzinho aqui, ó, o Ramon Dias, só que não, né? Aí, por exemplo, ó, você vem aqui no brasileirão, mano, se liga, série B, série C. Então, se você quiser começar uma carreira com o Amazonas, você tem como, velho, que da hora, né? E vou pegar aqui o Vasco mesmo. Aqui é aquela mesma parada que você consegue fazer no modo carreira tradicional, né? De customizar ali as cores dos assentos, o gramado, o estilo do gramado, a rede, tem tudo aqui também direitinho para você fazer. E o mais legal é isso aqui, gente. Libertadores, tá? Libertadores, exatamente isso. E sul-americano, então você consegue jogar direitinho o Campeonato Brasileiro com as competições sul-americanas aqui. Aí, por exemplo, ah, mano, mas o Vasco não está na Libertadores e eu queria fazer isso. Você também consegue fazer, tá? Exatamente como faz na Champions League. Aí bota o Vasco lá na Libertadores, ó, e pronto, né? Seria bom se fosse assim, fácil, né? Só pegar e botar o time ali e acabou. A general transferência dá para fazer contratações? E aqui não muda nada, né? Aqui não muda nada. Estou falando aqui, mas aqui não muda nada. Ah, inclusive, um detalhe interessante é que nas seleções tem o Brasil, ao contrário do IFC original, tá? Só para vocês terem uma ideia. E aí o novo manager, né? O novo treinador chegando. Na verdade, a renovação do contrato Ramon Dias, ele fez uma cirurgia no rosto também, mudou ali um pouquinho, né? E a gente envelheceu. E aí, manos, aqui a gente está no menu, né? Vamos dar uma olhadinha na temporada aqui, o que a gente tem para jogar. Temos Campeonato Carioca, tá? Aqui está o Campeonato Carioca, então, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, Nova Iguaçu e Volta Redonda. Temos o Campeonato Brasileiro Série A, como eu já falei, direitinho aqui também pronto para começar. Aí a Copa Sul-Americana, final entre Fluminense e Deportiva Universitária. Temos a Copa Sul-Americana, né? A Copa do Brasil também, na primeira fase. Vasco vai pegar o Remo aqui, por exemplo, só para vocês terem uma ideia. Curitiba e América Mineiro, confronto difícil já para os dois ali, né, mano? Ceará e Vitória também meio embaçado. Inter e Atlético-Reniense. ABC e Ponte Preta. Então, aqui, ó, mano. Ercílio e Luiz, cara. Ercílio e Luiz é o time da minha cidade de Tubarão. Eles estão na Série D, se eu não me engano. Mas eles estão aqui na Copa do Brasil. Que da hora! Mundial de Clubes da FIFA também é legal para dar mais imersão ainda ao seu modo carreira, tá? Ao Ali, Ao Hilal, Inter-Miami e o Ao Ain, tá? Agora não me pergunte o que aconteceu para estar esses times aqui, né? Principalmente o Inter-Miami. Mas, enfim, ganhou lá a competição da América do Norte. Libertadores, que são essas competições. Então, é um calendário aí igualzinho da vida real, né? Campeonato Estadual, a Copa do Brasil, as competições sul-americanas, mundial e o Campeonato Brasileiro. Inclusive, olhando aqui o calendário, a gente tem um jogo contra o Flamengo, tá? Vamos fazer esse primeiro jogo aqui só para demonstrar um pouquinho para vocês mesmo. E vamos ver também ali como está a face dos jogadores dentro da partida e tudo mais. O jogo contra o Flamengo é pelo Campeonato Carioca. Enquanto eu estou passando aqui, eu vi que tem um monte de propostas pelos jogadores do Vasco, tá? O Verrete, Paulo Henrique, Figueiredo, Léo Jardim e tudo mais. A gente vai deixar isso baixo. O jogo vai ser no mando do Flamengo, tá? Estádio dos caras, quer dizer, Maracanã, mas é como se fosse casa deles. Aqui o time que o Flamengo vai para campo, ó. Cebolinha, Gabi, Matheus Gonçalves, Arrasca, De La Cruz, Gerson, Ayrton Lucas, Fabício Bruno, Léo Ortiz, Varela e Matheus Cunha. Os caras já vieram com tudo, mano. Que isso? E ali eu botei também os logos do Sport TV, tá? Mas tem outras opções também no mod. Eu tirei a narração, mas você pode deixar a narração brasileira, normalzinho. E aqui a gente tem Vasco e Flamengo, clássico, em Campeonato Carioca, bombando aqui no canal do Lucas Cordeiro. É isso mesmo. E, rapaziada, vai deixando o like aí e se inscreva no canal também, caso você não esteja inscrito ainda, tá? Pra dar aquela força, aquele help aí. Esse ano a gente tem... Pera aí, deixa eu me concentrar aqui. Calma lá que o Flamengo tá vindo forte. Segura aí. Caramba, mano. Já vamos tomar um gol aqui porque os caras estão vindo nervosos. Boa! Esse ano eu vou tentar trazer algumas novidades aqui pro canal também. Inclusive, a volta do treinador está mais perto do que nunca. Mano, tá mais perto do que vocês imaginam. Então, fiquem ligados. Tomei. Quase. Meu controle tá errado. A desculpa do perdedor, né? Tá errado mesmo. E tem os cantos da torcida aí também. Fica rolando no fundo. E o chute. Ai, 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 mano. Vamos fazer a gente fazer o cruzamento aqui. Olha o Paulinho. Quase. Quase acertou a direção do gol, né? Porque a bola foi bem longe. Vamos aproveitar esse momento aqui de replay, cara. Aí, ele tava pedindo o pack, né? Ele tava indo na bola. Pra ver mais de perto aqui o rosto dos jogadores, tá? Só pra vocês terem uma olhadinha. Ó, se liga só o zagueirão Fabrício Bruno. Temos aqui também o Ayrton Lucas. Inclusive, com a tatuagem dele ali. Esse aqui acredito que seja o De La Cruz. Acho que o De La Cruz não tá com face não, hein? Agora que eu vi de pertinho aqui o Gerson com face escaneada. O Arrascaeta tá bem da hora a face dele, mano. Temos aqui o Matheus Gonçalves, que também é face escaneada. Gabigol perfeito demais, né? Se liga. Muito perfeito, mano. Temos aqui também o Everton Cebolinha, que tá bem da hora. É pro lado do Vasco que a gente tem bastante. O Leo Jardim, apesar de tá com a face escaneada. Sei lá, achei ele meio diferente da vida real. Esse aqui, cara, é o Pumita, acredito eu. Nada a ver com ele, né? Deixa eu ver se é ele mesmo. É, nada a ver com ele. Esse aqui tá bem diferente. O Michael God of Zaga. Tá com a face escaneada. Escaneada. O Medell não está. Pensei que o Medell ia ser até mais fácil, que eu acredito que ele tinha antes no FIFA, né? Não sei também com certeza isso. Mas, sei lá, eu acho que ele tinha. O Piton está com a face escaneada, que tá legal. A gente tem aqui também o Zé Gabriel, que não está. O Paulinho está, até com a tatuagem, também tá legal a face do Paulinho. O Jair também tá bem da hora, o Jair, velho. O Gabriel Peck também tá com a face bem incrível. E o partilheiro aí do Vasco, o Verrete, também tá com a face bem legal. Bem legal mesmo. O Paiê eu acho que já tinha também no FIFA. Não sei se eles botaram ou trouxeram do outro FIFA, ou eles fizeram novo. Sei lá, enfim. Mas tá bem legal também o Paiê, né? Inclusive até o estilo do corpo dele aí. Eu tenho. Cruzamento. Cara, eu acho que quase gol contra, né? O juiz acabou o primeiro tempo. Amente tem as faixinhas ali, tinha até ali. Hoje tem gol do Gabigol, não sei se vocês viram ali rapidinho. Mas, enfim, cara. É uma boa opção aí pra quem quer jogar o Campeonato Brasileiro. Dá uma olhadinha. Ah, não tô fazendo publicidade pros caras, não. Eu comprei o mod e eu gostei tanto que eu resolvi mostrar pra galera aí que tá procurando uma maneira de jogar o Campeonato Brasileiro licenciado do IFC. É uma boa dica pra vocês. Agora a gente tomou. Golaço. De pé em pé, estilo Flamengo, né? Passando bem a bola, a Rascaeta recebe ali e faz o primeiro do jogo, mano. Perder pro Flamengo até aqui no joguinho. Até no vídeo de demonstração de um mod. Como é que pode? Mas ele dominou bem ali, tira do Léo Jardim e abre o placar pro Flamengo. Ó o Jair! Tá lá, o Vasco empata. Depois de tomar uma pressão ali, absurda do Flamengo. Boa jogada, Jair faz o gol. Ele sai da marcação, acho que do Léo Ortiz até, né? E com a esquerda ele tira do goleirão. Acabou empatado o jogo aqui, demonstração. Só pra vocês terem uma ideia, né? Como tá esse mod do Brasileirão. Enquanto isso, o Botafogo ganhou do Nova Iguaçu de 3x1. Apareceu ali, né? Inclusive, antes de finalizar o vídeo, deixa eu ver quanto de dinheiro o Vasco tem pra contratação. Até que uma grana boa, hein? 32 milhões de euros? Que isso? É uma graninha boa. Dá pra contratar alguns jogadores aí bons aí pra reforçar esse time. Mas é isso, rapaziada. O que vocês acharam desse mod? Quem ficar interessado aí é só procurar FIFA Mania News. Procura aí no Google, bota o que vocês vão achar. Eles têm todo um tutorial como faz pra instalar. Sim, tem que pagar pelo mod, tá? Já vou deixando claro aqui pra vocês. Mas deixa aí o seu jogo, o seu UFC mais divertido ainda. Mais pra gente que tá procurando um jeito de jogar o Brasileirão. Esse é um. É isso. Tamo junto e até o próximo vídeo.